Emanã insanulo a convida e a estrada público, a foe em acidente de tráfego, deve acontecer em período Fulang Maiu de Nangné. Chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Luís da Costa relata, período Fulang Maiu de Nangné, comando o PNTL resiste caso acidente a mutucatuzida o aluno recintou e a território nacional. O caso do acidente de Hirakné, o acidente resulta em malá com a vida sanul, conectou-se ao aluno recintou e não conseguiu atuzida se o aluno recintou. O fator Sirene B contribui para o acidente, mas o fator humano. O restante ocupa o município de Secelo. Portanto, caso não resiste, os acidentes são atuzidos de vida sanul. E os acidentes resulta em malá com a vida sanul. Enquanto o caso do acidente de Hirakné, finaliza o tribunal Ramutu Kazuhat, processa o tribunal Kazunen. Seia processo de aluno recintou e não resolve a família de nulo recintou. Juvenal da Silva, P.R.T.L.